E chegamos ao último vídeo do ano! Não! Deus, por favor, não! Não! Passou voando, fala a verdade! E hoje eu vim trazer pra vocês um tema bem legal! Algumas raças que são brancas! Olha que legal! Vamos conhecê-las? Eu sou a Ninha Campos, adestrador, e você está no canal da Cão em Focos! Segue a vinheta! E vamos abrir a nossa lista com o belíssimo Volpino Italiano! Um dos descendentes do Spitz europeu, o Volpino Italiano é pouco conhecido e é uma raça bem rara de se encontrar. Seu ancestral é uma raça bem antiga, presente em diversas artes romanas antigas, como vasos, pinturas e quadros. Inclusive, o Volpino Italiano era o cachorrinho de preferência do Michelangelo. Ele possui muitas pinturas da raça. Apesar de ser muito antiga, a raça só foi reconhecida em 1956 pela FCI. E esse lindo Italianinho é definitivamente um cãozinho excelente para a companhia. Como um bom Spitz, é um cachorro esperto, muito ativo, brincalhão e claramente, como todo Spitz, possui um temperamento mais firme, teimoso. Enfim, se vocês sabem, a maioria dos exemplares é da cor branca, clara, profunda, igual leite, a coisa mais linda do mundo. No entanto, também existem alguns exemplares vermelho unicolor, que lembram muitos Spitz alemão, inclusive facilmente são confundidos. Um adendo antes da gente continuar com as raças. Vocês sabiam que os cães brancos possuem predisposição a terem alguns problemas de pele? Então você precisa tomar mais cuidado, tanto com a exposição ao sol, quanto com a quantidade de banhos e produtos que você coloca, e também com alimentação e outras situações, porque eles têm uma tendência maior a terem mais dermatites, câncer de pele e também queimaduras por causa do sol. Então fique de olho! O segundo cachorro da nossa lista é um guardião, o Pastor Branco Suíço. Nossa, cachorro lindo! A origem do Pastor Branco Suíço foi muito simples. Nos Estados Unidos e no Canadá, uma mutação genética fez com que alguns pastores alemães nascessem brancos. Começaram então a separar a criação de tão bonito que esses cães eram. E os primeiros cães pastores brancos foram importados para a Suíça no começo dos anos 70. E lá começaram a refinar e melhorar a raça, até se separarem completamente do Pastor Alemão e se tornarem uma raça pura. Esse bonitão é considerado um ótimo cão de guarda para famílias tradicionais, com ou sem crianças. O Suíço tende a ser menos agressivo, mais dócil e tolerante, muito alegre e bem equilibrado. É um cachorro muito mais tranquilo. Herdeiro da inteligência magnífica do Pastor Alemão, se destaca no adestramento e a sua cor é sempre branca. Com a trufa preta e os olhos marrons, o que deixa esse cachorro muito lindo. Gostaria de informar vocês também que existem diferenças entre os cães brancos e os cães albinos. Inclusive eu já tenho um vídeo no canal, vou deixar no card de cima, sobre essa mutação genética. Sim, o albinismo é uma mutação que não deve ser reforçada. Ou seja, nada de cruzar animais albinos. Sejam cães, sejam gatos ou qualquer outro. A diferença entre o cão branco com o albinismo é que o branco, ele tem pigmentação. Ele tem os olhos escuros, ele tem o nariz pretinho, marrom, enfim. Ele tem a patinha preta e existem algumas manchinhas na pele dele. Já no albinismo, os olhos são azul claro, o narizinho é branco, é despigmentado. Branco não, né? É despigmentado. As patinhas são rosas, não existem muitas manchinhas no corpo deles, né? A pele é bem rosada e eles se queimam muito mais facilmente e tem maiores problemas de saúde, principalmente na pele. Então, o albinismo você tem que ficar muito mais de olho. Não pode sair no sol, é mais difícil de você manter a saúde de um cão albino. Então, pra você entender melhor, assiste o vídeo que eu deixei aqui no card, tá bom? Que você vai compreender quais são as diferenças. É claro que também existem níveis, tá? Nem todos os cães são inteiramente despigmentados. Mas você consegue perceber. Aí em volta do olho também não tem pigmentação. Sabe aquela manchinha escura dos olhos? Então, no albinismo não tem. Então, vocês fiquem de olho aí pra identificar se o seu cachorro é branco ou se ele tem traços de albinismo ou é albino, tá bom? E agora vamos falar do coton de tulear. Essa raça se originou em Madagascar, mais especificamente na região de tulear, aonde seu nome foi inspirado. Inclusive, coton em francês significa algodão, fazendo uma referência à sua bela pelagem fofinha e branca. Ao ser introduzido na França, rapidamente se tornou um cãozinho muito popular para a companhia. E o seu registro veio apenas em 1970, mas a raça já era criada há muito tempo antes. O temperamento do tulear é a característica mais marcante da raça. É extremamente dócil e gentil, tanto com pessoas quanto com outros cães. É um excelente cãozinho de companhia, alegre e brincalhão. A sua cor base é branco sempre, mas pelo padrão é permitido algumas manchas suaves de vermelho ruão e cinza claro nas orelhinhas e no restante do corpo, até tolerado, mas não desejado. O ideal é ter a base branquinha mesmo. E agora vamos falar de mais um Spitz por aqui, o japonês. O Spitz japonês foi importado do Japão em torno de 1920 para a China e Sibéria. Nessa época, era conhecido como o Grande Spitz Branco. Começou a se espalhar pelo mundo e teve seu desenvolvimento refinado ao longo dos anos. Foi reconhecido pela FCI em 1964, quase 20 anos após o padrão e seu nome atual ser estabelecido pelo Kennel Club do Japão em 1948. Possui porte pequeno, são muito amigáveis e companheiros e odeiam ficar sozinhos. São bem ativos, precisam de atividades físicas e mentais diariamente. São muito inteligentes, aprendem truques com facilidade e não é considerado um cão barulhento, ao contrário da maioria dos Spitz. No entanto, se perceber algo estranho próximo ao seu território, é normal avisar e latir, já que no passado ele era utilizado como cão de guarda e alarme. E não podemos esquecer de citar que, como todo bom Spitz, ele possui aquele temperamento mais firme, mais chatinho, no sentido de ser teimosinho, sabe? Nunca se esqueça disso. E nessa raça, apenas é permitida a cor branca na pelagem. Se você tem gostado do vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like pra eu saber que você tá gostando, comentar abaixo pedindo temas e também comentando o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou, comenta abaixo que é muito importante a sua opinião. Siga também as nossas redes sociais, tá tudo aí na tela pra você. E não deixe de se inscrever, eu tô avisando, eu aviso vocês, que se você não se inscrever, seu cachorro vai destruir sua casa. Eu tô avisando aqui, vocês não me escutam, depois vocês ficam lá chorando nas caixinhas dos adestradores. Ai meu Deus, meu cachorro tá destruindo a casa, o que eu faço? É lógico, você não é inscrito na Cão em Foco, por isso. Então se inscreve. Vamos continuar assistindo o vídeo agora. E a nossa última posição dessa lista vai para Wakbash. Wakbash é um cão nativo das planícies e montanhas do oeste da Turquia. Criado e desenvolvido para ser um cão protetor de gado contra pessoas e animais selvagens. Sua origem é obscura e não se sabe ao certo como foi a origem da raça, como que ele surgiu. Mas é considerada uma raça pura muito antiga. Mesmo assim, só foi reconhecido pela UKC em 1998 e a FCI ainda não aceitou essa raça, que absurdo. A raça é elegante, ao mesmo tempo robusta e majestosa. Acredita-se que tenha mastifes e galgos em sua linhagem. Esse cachorro maravilhoso e protetor é um confiável cão pastor de ovelhas ou boiadeiro. Mas também é utilizado como cão de guarda e companhia para famílias tradicionais que tenham espaço para ele. É um companheiro, entanto, desconfiado com estranhos, ao mesmo tempo que é gentil com as pessoas da casa. E é recomendado para crianças um pouquinho maiores, que já saibam respeitar o espaço do cão. A cor é sempre branca, sendo permitido apenas um sombreado biscoito claro ou cinza claro. Se você gostou dessas raças que eu citei aqui e de repente quer conhecer um pouco mais sobre elas, comenta abaixo para eu trazer guia de raça para vocês. As raças que forem mais citadas nos comentários com certeza ganham um vídeo exclusivo. Além de, é claro, você ganhar um coraçãozinho no seu comentário. E aí, o que você achou do vídeo até aqui? Você gostou de alguma dessas raças? Comenta para mim então nos comentários com a hashtag e o nome da raça que você mais gostou. E eu quero aqui, do fundo do meu coração, desejar um feliz ano novo para vocês. Muito próspero, cheio de saúde, sucesso e sabedoria. É uma boa palavra para o ano que vem. Tenha sabedoria. E eu quero agradecer a todos que foram audiência aqui no canal durante esse ano. A você que chegou aqui de paraquedas e de repente vai permanecer. Muito obrigada, muito obrigada por vocês que acompanharam as minhas parcerias. Que assistiram os vídeos lá no Mais Pet, lá no canal do Richard. E outros que virão, né? Em 2023 nós já temos algumas parcerias aí programadas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu dei tudo de mim, tá? Manter esse canal aqui é uma dedicação. Então por isso que a gente sempre pede para vocês, né? Ah, interajam com o vídeo, me ajudem, engajem. Para que a gente possa alcançar mais pessoas. Porque é uma dedicação e é feita de coração. Porque eu não recebo quase nada aqui no YouTube. Então não é feito por dinheiro. É para ajudar mesmo vocês. Então muito obrigada para você que está aqui esse ano de 2022. E que a gente entre em 2023 com o pé direito. Então um grande beijo para vocês. Muito obrigada por todos que estão aqui. E até 2023. Olha só. Passou voando, né minha gente? Falo sério. Parece que eu pisquei. Passou o ano. Incrível. Beijo. 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 Beijo.